Estamos de volta para a segunda parte do programa Mosef. Na edição de hoje temos connosco em estúdio o doutor Inês Comis, membro da Comissão de Honra do Mosef. Doutor Comis, o Mosef está agora a dar os seus primeiros passos. Ao longo deste ano vamos ter um ciclo de conferências dedicadas a vários setores que depois vão culminar num fórum económico e social em novembro. Quais são as suas expectativas em relação a este fórum? O que é que espera ver como resultado? Bem, eu vi alguns dos temas, creio que o primeiro será relativo à agricultura. Sim. O que é importante é que, efetivamente, todos estes temas sejam devidamente aprofundados e que, numa perspectiva que possibilite avançarmos para que este país não seja dependente de alimentos importados, mas nós possamos ser autossuficientes e exportadores de alimentos, em particular, cereais. Mas eu creio que temos potencialidades não só para cereais, mas também para hortícolas e também para a produção de carne e também de pescado. e que, uma vez que o conceito de agricultura é vasto, abrange também a silvicultura, que estes aspectos, portanto, sejam devidamente tratados, de modo a assegurar-se a sustentabilidade, porque nós temos de olhar não só para o presente, mas também para as gerações futuras. E eu estou convencido de que, na fase atual, em que há um déficit de produção de cereais no mundo, Moçambique reúne todas as potencialidades para se posicionar, e bem, aliás, já o devia ter feito, porque já se tinha identificado que, no princípio deste século, haveria déficit na produção de cereais a nível mundial, e Moçambique tenha sido identificado como um dos países africanos com maiores potencialidades para a produção e exportação de cereais. E esta é a maior riqueza que nós temos. Mas que isso se reflita também em termos de segurança alimentar e em termos de melhoria da dieta alimentar, porque se verifica que há, mesmo nos locais onde há excedentes de produção de alimentos, há provavelmente de subnutrição. Subnutrição, muito crónica. E tudo isto tem a ver também com todo o trabalho de educação das populações que deverá ser efetuada. Eu creio que a MUSEF tem um papel importante a desempenhar neste domínio. Falando mesmo da agricultura e segurança alimentar, que é certamente o primeiro tema, desde a nossa independência, e este é um debate recorrente, que a nossa Constituição reafirma que a agricultura é a base de desenvolvimento. Mas quando chegamos à realidade, na distribuição do esforço e do investimento, ainda não conseguimos confirmar o que diz a Constituição. Qual é o toque que falta? Falta algum toque? Não, a mim parece-me que é o problema muito mais profundo que esse. Temos de saber fazer agricultura. Saber fazer agricultura tradicional. Mas, efetivamente, muitas vezes nem isso estamos a seguir. Há até livros sobre a agricultura tradicional e como se faz. Mas nós temos de aumentar a produtividade agrícola. Não é? E, felizmente, já começa a haver algumas províncias, alguns distritos, como aqui no Baixo Limpopo, onde, de facto, a produtividade na produção de arroz subiu, substancialmente, cheguei a ter informação de nove tomadas por hectare, etc. Mas é necessário que nós possamos estender isto para outros pontos do país. Há pouco tempo estive em Angoche e dizia, bom, que nós ainda não atingimos isto, mas precisamos de reabilitação do rogadio, porque se tivermos rogadio em condições poderíamos atingir. Significa que, por um lado, há o trabalho que o Governo deverá realizar, no sentido de que as infraestruturas estejam lá, mas, por outro lado, há também, da parte dos camponeses, ter, digamos, uma capacidade de aceitarem as transformações que existem na utilização de sementes melhoradas, na utilização do rogadio, e, também, na participação no trabalho, no campo, mais horas do que aquelas que, habitualmente, utilizam. Eu lembro-me de ter sido contato, quando a visita a esse recadio do Baixo Limpopo, dizer que, numa fase inicial, os camponeses, ali, quando tiveram que passar por um processo de formação, e foi dito, bom, que era necessário passar por uma formação e que levar oito horas por dia. Disseram, ah, oito horas por dia, nem pensar. Mas, bom, se não vai participar, não vai poder, efetivamente, utilizar aqui esta área do rogadio. Participaram. E hoje estão felicíssimos, porque, em vez de trabalharem oito horas por dia, trabalham muitíssimo mais, porque estão a sentir proveito, de tal maneira que, não só com oportunidade muito mais elevada, os rendimentos muito mais elevados, em que a qualidade da vida melhorou bastante, têm os filhos em escolas secundárias, em escolas superiores, têm casas melhoradas, têm motorizada, em alguns casos, viaturas. Encontrei uma situação similar em Cabo Delgado, em Monte Poês, já há uns anos na produção de algodão, em que era um camponês que tinha meio hectare, passado algum tempo, já tinha cinco hectares, fui ver, uns anos mais tarde, tinha 12 hectares, depois perdi a conta, porque vim a saber que já tinha 50 hectares. Era um empresário, então. E o hoje em dia é um empresário. Portanto, isso como resultado de todo o engajamento, de toda a entrega, portanto, do trabalho. Mas algumas dessas experiências não são suficientemente disseminadas. Exatamente. É necessário serem disseminadas, de modo que, efetivamente, aquilo que se chama o efeito de imitação, também aconteça. porque eu quero também ser como aquele. Pois. E eu tenho capacidade de fazer tanto ou mais que ele. Não é? E esta seria a forma, que eu, de, efetivamente, desenvolvermos, não só a agricultura, mas também outros setores da atividade. Exatamente. E é mesmo dizer isso, que esta questão de disseminar as boas experiências, as referências de sucesso, em todas as áreas da nossa sociedade, é uma parte que nos falta. E, se calhar, como bem disse tudo comigo, vale mais do que ensinar, teoricamente, porque a pessoa vê que alguém que eu até conheço, com quem até cresci, olha que ele deu um avanço. É porque não é nada de extraordinário, também sou capaz de fazer. Então, falta-nos um pouco esta prática de disseminar as boas práticas, os bons exemplos, para que as pessoas partilhem isso na nossa sociedade. Não só na agricultura, em todas as áreas. Não lhe parece? Eu estou convencido que, a nível do MUSEF, até porque tem esse instrumento importante que é a televisão, que possa participar em todo este processo, se identificarem as boas práticas, melhores experiências e serem disseminadas. Mas, então, Dr. Comens, no caso específico da agricultura, se olharmos para o setor, quase a totalidade dos produtores estão no setor familiar. Sim. Defende, então, que haja uma integração progressiva na agricultura comercial? Não é isso. O setor familiar ainda é o setor que mais contribuiu para a produção de alimentos. Mas os exemplos que eu dei são agricultores do setor familiar que vão crescendo e que, efetivamente, passam de um setor familiar para um setor empresarial e que, efetivamente, acabam por se posicionar no mercado. Como é que se faz, então, essa transição para o mercado sem excluir os 3 milhões que estão no setor familiar? Eu acho que é um processo natural e terá de acontecer porque nós temos, efetivamente, em vez de ser uma agricultura de desenvolvimento de áreas, tem de ser uma agricultura de aumento da produtividade. De produtividade por hectare. Por hectare, naturalmente. E, por outro lado, de certas práticas que temos também de corrigir, que, certamente, vamos corrigindo. Lembram que no tempo da economia centralmente planificada se definia que há x hectares por distritos e se procurava desbravar aquela área. Depois era necessário plantar ou semear aqueles hectares. E era necessário sechar. Mas, muitas vezes, as chuvas vinham com atraso. Mas tinha de se cumprir a meta. E, quando se fosse fazer a sementeira, já, efetivamente, não resultava nada. Porque era a semente que acabava por ser desperdiçada. Porque, se chegava a essa altura da colhita, não dava nada. e nos países que, efetivamente, sabem que têm de contar com aquilo que são os recursos próprios, ou da agricultura familiar ou empresarial, não é? Há o cuidado, principalmente, quando se trata de sementes híbridas. Sabe-se, nem que seja milho, há um período de sementeira. Há um período decorrido do qual, já não me lembro se são 15 dias, é necessário avançar-se para uma segunda sementeira. Se houver chuva em demasia e o equipamento não conseguir entrar, não se faz mais nada. Já se sabe que aquela campanha está perdida. E, portanto, há a preocupação de encontrar outras formas de poder pagar se houve hipoteca, houve qualquer financiamento bancário que é necessário efetivamente reembolsar e com juros, não vou cair em maiores encargos. Encargos. Mas tudo isto é uma questão de cultura e que, efetivamente, nós temos de ir avançando para sabermos tirar o máximo proveito dos escassos recursos que temos disponíveis. Voltando agora ao Mozefo em particular, tem havido ultimamente, Moçambique é um país que está em voga, passa a expressão, e por isso atrai conferências, atrai cimeiras, temáticas de várias naturezas e corre-se o risco de se criar a ideia de que esta é mais uma conferência como outras. E essa ideia vem de um sentimento de que estas conferências parecem que fazem decisões, fazem recomendações e fazem no vácuo, quer dizer, fazem para si próprios. Parece que não tem um sistema através do qual a sociedade, o governo, as forças políticas recebam estas recomendações e, como dizia a Cristiana, e possam sentir um feedback depois. Ou seja, qual pode ser o mecanismo que torne estas conferências do Mosefo mais efetivas em termos de que aquilo que elas produzirem não caia no vácuo, mas tenha um impacto real? Que reflexão pode nos dar sobre como fazer bem isso? Bem, tudo depende do conteúdo. e depende da forma como estivemos organizados para que haja uma participação efetiva e que aquilo que é o resultado do trabalho efetuado, seja conferência, seja o que for, produza resultados. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós tivemos durante alguns anos ligados a parceria inteligente, diálogos sobre parceria inteligente. Bom, esta é a tradução de inglês do Smart Partnership Dialogue. Enfim, nós fizemos aqui em 1997 um diálogo nacional. Fizemos em 98 diálogos regionais. foi em Tete e foi em Nambula. E depois, no ano 2000, fizemos um diálogo internacional. Não é? bom, e de facto produziu frutos. Produziu frutos e dávamos alguns exemplos de parceria inteligente da concertação social entre o governo, os sindicatos, etc. E dávamos vários outros exemplos. Mas a própria agenda 2025 é fruto de uma parceria inteligente. em que os governos ao nível regional, este é um assunto que se debatia e se depois trocavam experiências e nós fomos ver, bom, mas o Zimbabue está a fazer. Creio que havia alguns países aqui na região que já tinham dado passos nesse sentido, a Malásia, etc. Bom, nós vamos dar um passo nesse sentido. E numa fase inicial, até nos inspiramos um pouco naquilo que era a experiência daqui e dali da quadra. Creio que o resultado depende da forma como nos organizarmos e daquilo que for o resultado da participação e de haver follow-up. Nós temos sempre a nível da audiência ou parceria inteligente o caminho a seguir. Em que se vê-se efetivamente aquele caminho está sendo seguido ou não. Aí é que entra a componente da monitoria. Absolutamente. Caso contrário, morre. Julgo que pode ser interessante e pode ter uma boa dimensão. O Mosefo, tendo várias edições e havendo esta continuidade, pode, de alguma forma, assegurar essa monitoria, não é? O pós-foro, o que é que acontece depois? Estou convencido que sim. E procurando envolver mais pessoas. Porque se tudo se fizer aqui ao nível da capital não vai produzir resultados. É necessário sair-se para cada uma das regiões do centro do norte e se possível ir-se lá fazer esse tipo de diálogos em cada uma das províncias. É necessário ir-se ao distrito, não é possível cobrir todos. Mas há formas de que efetivamente dentro de uma província se possa dizer, olha, distritos tais, tais e tais, vão-se juntar num certo distrito. Porque há um grande manancial de contribuições, de informação que ao nível do distrito existe e que é desconhecido. E hoje, em dia, em que temos as universidades, existem escolas, ensino superior, existem de todo lado. Há coisas interessantes que estão a acontecer nesses distritos que nunca iriam acontecer. Lembre-me, ter participado no distrito de Massinga, num encontro, chefe de Estado com a juventude, com os jovens, e que fizeram intervenções de alto nível. Mas, como resultado de toda uma capacidade que foram ganhando ao longo de todos estes anos. Lembro-me, no âmbito do debate sobre a revisão da Constituição, como se adota a revisão da Constituição, estive em alguns distritos do Norte, em que vi jovens estudantes que vieram participar, todos eles queriam falar, mas não era possível falar. Naturalmente. Mas lembram-me que numa das reuniões doze deles falaram. E cada um delas citava a Constituição da República de cor. Dizendo, eu penso que o artigo tal deve ser alterado por isto, por aquilo, etc. Eu penso que o artigo tal que diz isto, bem, nós temos este manancial que é necessário efetivamente sabermos que eles se sintam parte e que efetivamente contribuam com ideias, mas também uma vez formados com realizações e que se entreguem cada um dentro da sua área do conhecimento para usar o movimento de clandestina. Se eu entendo bem, doutor, a começo gostaria de dizer é que, de facto, há muito conhecimento mesmo nos locais onde, em princípio, não podíamos esperar que há muito conhecimento nos jovens, nos distritos, mas que nem sempre esse conhecimento é recolhido e processado e explorado para que contribua para a ideia geral. E também em termos de oportunidade de aplicação do conhecimento. Exatamente. Daí que na agenda 20-25 se fala muito do emprego, autoemprego, criação de condições para que as pessoas efetivamente possam aplicar o seu conhecimento. Doutor Comis, posso fazer-lhe uma pergunta atrevida? Sim, sim, senhor. Como membro da Comissão de Honra, qual é que será o seu contributo para o Mosef? Bom, será aquilo que for determinado o que eu devo fazer. Eu estou disponível, desde que seja na área do meu conhecimento, aquilo que eu domingo parei em condições de poder controle. E nós estamos muito gratos por esse contributo e pela enorme honra de o ter aqui conosco. Tomás, foi mais uma conversa do programa Mosef? Foi uma honra particular porque temos aqui um membro do Agenda 2025 desde a Fundação e, portanto, a informação de origem do documento que serve de farol do próprio Mosef. Então, foi um privilégio muito grande, realmente. Muito obrigada, doutor Comis. Só para terminar, o lema do Mosef é um desafio ao futuro. Já partilhou connosco a sua visão. Agora, gostava que nos dissesse qual é o seu sonho para o futuro de Moçambique. Mas eu creio que já tinha dito qual é o meu sonho. Já tinha dito que o meu sonho é um Moçambique sem pobreza, um Moçambique em paz e estabilidade, um Moçambique em que todos nós, moçambicanos, vivemos unidos e um Moçambique bem posicionado na região e no mundo e que, efetivamente, a voz de Moçambique seja ouvida e nós nos orgulhemos de ser moçambicanos quando saímos fora de portas efetivamente se olha para nós e nós andemos sempre da cabeça de uma cabeça erguida. Muito obrigada, doutor Comiche. Estivemos à conversa com a doutora Inês Comiche, membro da Comissão de Honra do Mozef, nesta que foi mais uma edição do programa Mozef. Não percam nas próximas semanas as conversas que teremos aqui eu e o Tomás Vieira Mário nos estúdios da STV. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti